Galeria, se inscrevam no meu novo canal Lá vai ter A gente vai jogar Minecraft Vai ter muitos vídeos legais Vai ter vídeo de brincadeira O pessoal pediu tanto pra gente jogar Minecraft nos comentários né? E eu já sei jogar algumas coisas Mas é de computador Eu amo você E do celular, você sabe? Eu até estava sim E do computador o papai vai baixar muito mod Vamos ver se o papai vai baixar Alguns mods pessoal Mas por enquanto a gente só vai fazer no celular Pra lá no celular? É O celular está louca na mesa Minecraft Pocket é de T1 Tem que ter setinha Olha só, se inscreve no meu canal Ih, está confuso Se inscreve no meu novo canal O link O link do canal vai estar aqui embaixo na descrição No box de informação Ou aqui em cima nos cards É Vai aparecer agora Vai aparecer aí Isso, isso aí Vai, vai, pega, pega, pega no alto Isso aí mesmo Vai abrir um O cards aí pra gente se inscrever no canal Apareceu outro? Ou então vai estar aqui no box de informação Não, só vai aparecer esse mesmo Então tchau galerinha Se inscrevam no meu novo canal Tchau bonita